Boa parte dos feitiços destinam-se a amarrar ou a separar os casais. Amarração e separação são os termos técnicos. E há muita gente que vai à bruxa queixar-se de ter sido vítima de um feitiço para promover a separação. Há feitiços que são muito perigosos. Há um feitiço que, por exemplo, se o namorado ou a namorada a quem foi feito descobrir está sujeita a morrer de acidente trágico. É muito perigoso. As amarrações são muito, muito perigosas. Amarrações e separações são muito perigosas porque, por exemplo, quando se faz uma separação, eu quando faço uma separação, eu faço uma proteção às pessoas em que estão, ao anjinho da guarda das pessoas, para que nada lhes aconteça. Realmente exista só aquela separação de um ir para cada lado. Mas a maior parte dos feiticeiros fazem sem proteção nenhuma. O que conta é o dinheiro no bolso, nada mais. Não querem saber da proteção do cliente. Então, muitas vezes, isso pode causar acidentes, doenças, ataques cardíacos. Pode causar muito problema a nível de saúde e tragédia mesmo. E, muitas vezes, leva a pessoa à falência. Separações e amarrações são dos serviços mais solicitados aos profissionais do oculto. Até porque, diz quem sabe, são cada vez mais as traições e as infidelidades. Há muita traição. Hoje, 90% é muita traição. Ainda existe um em cem que ainda se pode manter. Aqueles homens que, se calhar, já passaram por muitos, já sofreram muitos, e as mulheres também, que ainda conseguem amar. Mesmo assim, depois de ter passado por muitos, não conseguem amar. Mas, a traição hoje, você vai comer a um restaurante, até não está com a sua mulher ou não está com o seu marido, e venha uma boca ou venha isto ou venha aquilo. Isto as parte, um princípio, é a confiança. Maria das Dores confirma que tem aumentado o número de pessoas a querer saber como vão as coisas em relação ao marido ou à mulher. Se há fidelidade ou se há traição. Muitos vêm deitar as cartas a ver se realmente é fiel, o marido é fiel, não tem ninguém, a mulher é fiel, e ontem me ligou um e disse Ah, eu quero uma consulta, quero saber se a minha mulher me anda a pôr os cornos. Eu digo assim, ó amor, um homem sem cornos com um jardim sem flores. Mas, afinal, que tipo de problemas levam mais de 800 mil portugueses a recorrer com frequência aos serviços do oculto, do sobrenatural e do exótico. Amor. Número 1. Amor. Número 2. Impotência. Número 3. Número 3. Saúde.